Você já ouviu falar do cartão virtual do Nubank? Você sabe para que serve? Eu vou te falar tudo sobre o cartão virtual do Nubank agora. Então se você é cliente do Nubank, já fica de olho e assiste até o final. Salve, salve meus amigos! Aqui é Alex Coimbra para te mostrar uma função do seu cartão Nubank que talvez você ainda não conhece, mas que vai ser muito útil para o seu dia a dia, que é o cartão virtual. Você já usa o cartão virtual? Você já ouviu falar do cartão virtual? Já comenta aqui desde agora, dizendo se você conhece, se não conhece, se você usa o cartão virtual ou não. E assiste até o final para poder entender como funciona essa questão do cartão virtual, tá bom? Antes de continuar, quero te pedir para clicar no like. Clica aí para você, não custa nada, mas para mim ajuda muito. Clica no like para me motivar a continuar fazendo os vídeos. E se você gosta de tecnologia, economia, se você usa bastante o Nubank, se inscreve aqui nesse canal que tem bastante vídeo toda semana para você. Além disso, você ganhou R$10 agora. É só clicar aqui na descrição e ter um cupom para você pegar R$10 lá no RecargaPay. Pode pegar que é seu. O Nubank oferece diversas funções. Eu já falei de muitas, inclusive tem uma playlist aqui na descrição onde eu mostro para você inúmeras funções do Nubank para você virar um expert em Nubank. Mas hoje eu vou falar do cartão virtual. Até porque há uns dias eu fiz um vídeo falando do Nubank também e o pessoal pediu para eu falar do cartão virtual. E eu vou falar. O cartão virtual é um cartão que você cria pelo aplicativo do Nubank e esse cartão é diferente do cartão físico que você tem. Então aqui eu tenho o meu cartãozinho do Nubank. Você pode ver até que ele é um pouco mais escuro, é um roxo escuro. Se você quiser saber como tem um cartão roxo escuro também, vou deixar um link aqui na descrição. Esse cartão aqui tem uma numeração atrás. Agora, o cartão virtual, você vai abrir o seu aplicativo do Nubank desta forma que eu vou fazer agora, olha só. Quando você abre o seu aplicativo do Nubank, como eu abri aqui, você vai ter as informações de sempre, mas embaixo você tem várias abinhas. Então tem indicar amigos, recarga de celular, etc. Você joga lá para o final que vai ter aqui, cartão virtual. Você já tinha visto essa opção aí? Clica lá em cartão virtual. Ele vai pedir para você colocar a sua senha. Então você digita a senha. E quando você abrir essa tela, ele vai mostrar para você a opção de criar um cartão virtual. Bom, então no aplicativo aí que você viu, você tem a opção de criar o cartão. É muito fácil, é só você seguir o que aparecer na tela que você vai criar o seu cartão sem nenhuma dificuldade. O que eu faço então com o cartão virtual? Eu cadastrei o cartão virtual em todas as lojas que eu mais faço compra. Então a gente costuma fazer muitas compras online. Você faz compra às vezes no Mercado Livre, na Amazon, Americana, Submarino. Enfim, todas essas lojas online que você compra, você na hora de fazer o pagamento tem que digitar o numerinho do seu cartão de crédito. Só que você sabe que quando você troca o seu cartão de crédito, porque já deu a data de vencimento, ou mesmo porque você perdeu o cartão, ou alguém roubou o seu cartão, aí você tem que ligar lá no Nubank e pedir para eles te mandarem um novo cartão. Quando esse novo cartão chegar, ele vai ter números diferentes. Então você vai ter que entrar em loja por loja que você compra para atualizar os dados que já estão salvos lá. Quando você tem um cartão virtual, você não precisa fazer isso, porque os dados do seu cartão virtual vão ser sempre aqueles que estão lá no seu aplicativo, no cartão virtual. Eu, particularmente, uso o meu cartão físico para fazer compras na rua. Então se eu vou numa padaria, no supermercado, numa loja, eu compro com esse cartão, obviamente. Mas se eu vou fazer uma compra virtual, uma compra numa loja online, eu pago pelo cartão virtual, que já está com os dados salvos lá. E mesmo que eu troque 200 vezes esse cartão aqui, como já aconteceu, que eu já troquei muito esse cartão, eu já tive o primeiro cartão do Nubank, que eu não tenho mais, que eu joguei fora. Tenho o segundo cartão do Nubank, que era antes do contactless. O terceiro cartão do Nubank, que era o roxinho claro. E agora o meu quarto cartão do Nubank, que é o roxinho escuro. Então cada vez que eu troco de cartão, eu não preciso mais sofrer em atualizar os dados online, certo? Por isso eu recomendo que você use o cartão virtual. Porque assim você tem maior conforto na hora de pagar suas contas online. E se você trocar de cartão, você não vai ter problemas depois. Enfim, para isso você pode usar então o cartão virtual. Se você não quiser usar depois, basta você entrar no aplicativo e apagar o cartão. Você pode apagar e criar outro também, se você quiser. Não tem problema. Você pode bloquear também. Se você bloquear, ninguém vai conseguir fazer compra por esse cartão. Somente quando você desbloquear é que você vai conseguir concluir qualquer compra. Então se você está preocupado em colocar o seu cartão e salvar lá na Americanas, no Mercado Livre, na Amazon. Se você tem medo de deixar os dados do seu cartão salvo, você pode simplesmente bloquear o seu cartão no aplicativo. E você só desbloqueia quando você for fazer as compras. Assim você nunca vai ter nenhuma dor de cabeça, nenhum imprevisto. Se você gostou dessa dica, por favor, não esquece de clicar no like e de mostrar para os seus amigos. Então compartilha lá no grupo do WhatsApp. Mostre para os seus amigos que tem Nubank que não sabiam disso ainda. Ajuda o canal a crescer, que assim você me ajuda a trazer conteúdos cada vez melhores para você, tá bom? Agora eu estou indo nessa. Volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau.